O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajou aos Estados Unidos e se encontrou com Joe Biden. Foi a primeira vez que Zelensky deixou a Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro. Biden confirmou o envio de um poderoso sistema antiaéreo para o uso na guerra. Da Ucrânia, Zelensky foi para a Polônia, onde um comboio o esperava. Dali, seguiu para os Estados Unidos. Em Washington, bandeiras e tapete vermelho arrumados às pressas. Vestindo calça e um suéter verdes, cor que adotou desde o começo da invasão, o líder ucraniano foi recebido pelo presidente americano. Dez meses depois do começo da invasão russa na Ucrânia, Volodymyr Zelensky chega aqui à Casa Branca. Ele agora é recebido por Joe Biden e pela primeira-dama Jill. Daqui, Zelensky vai caminhar naquela direção onde fica o Salão Oval. Ali, parte da imprensa que está posicionada aqui agora poderá acompanhar a reunião bilateral entre os dois líderes. No Salão Oval, Zelensky presenteou Biden com uma medalha de honra que ele recebeu de militares ucranianos. Este prêmio pertencia a um capitão muito corajoso e ele pediu que eu desse a um presidente também corajoso. E eu quero entregar a você, disse Zelensky. Joe Biden agradeceu e confirmou o envio de quase 2 bilhões de dólares para ajuda humanitária e militar à Ucrânia. Republicanos e democratas concordaram em continuar apoiando a Ucrânia e isso inclui a defesa aérea com o envio de mísseis Patriot, afirmou o presidente americano. O armamento ultramoderno dos Estados Unidos pode abater aeronaves, mísseis ou drones a mais de 100 quilômetros de distância, podendo inclusive atingir alvos em território russo. Moscou já havia alertado para graves consequências caso os americanos enviassem esse tipo de ajuda. Nesta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin classificou o apoio dos Estados Unidos como um mau presságio para os ucranianos e disse que a visita de Zelensky mostra que o país vizinho não está disposto a negociar o fim da guerra. A viagem de Zelensky para os Estados Unidos envolveu uma verdadeira operação de guerra. De acordo com funcionários do Pentágono, o presidente ucraniano chegou aos Estados Unidos em um jato da Força Aérea Americana. O governo americano só confirmou oficialmente a visita de Volodymyr Zelensky na madrugada desta quarta-feira por questões de segurança. Segundo um funcionário da Casa Branca, Joe Biden fez o convite no dia 11 de dezembro. E no dia 14, Kiev deu o ok para a visita. Ainda segundo esta fonte, Zelensky avaliou que os riscos compensariam a vantagem da missão de falar daqui para o mundo. Durante a coletiva de imprensa, após a reunião, o presidente ucraniano cobrou mais sanções contra a Rússia. Moscou precisa ser responsabilizada pelo que faz contra o nosso povo, ele disse. O último compromisso divulgado nos Estados Unidos é um discurso para os legisladores americanos no Capitólio à noite. Com a agenda mantida em sigilo, ainda não se sabe se daqui ele pretende visitar outro país ou se volta diretamente para Kiev.